Agora! Agatha Vitória! Vamos lá! Vamos lá! Eu gosto desse outro! Eu tenho umdomão!! Tudo bem! Eu tenho um monte de treino! Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Agora estou visando, agora estou visando! Agora estou visando, agora estou visando! Agora estou visando, agora estou visando! O que? A viver né? Feliz né? Feliz isso ai, então bora! E agora ele vai fazer o que? Vai chegar dançando né? Maravilha ali né? Preparou né? Vai chegar dançando, prepara! Agora já! Uhul! 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 Chuanzuках você! Agatha é! right? Isso aí né Agatha! Ah nada mais Lorde! Vai Agatha, olha pra frente Agatha E agora